Ah Minas Gerais, histórias e mais histórias, cada um conta a sua versão, cada um quer contar a sua história, no fundo somos todos historiadores, mas e a verdade? Como é a verdade da verdadeira história dos berços culturais? São muitas histórias, esta é a praça onde você encontra um pelourinho, um pelourinho onde muitas pessoas quando se fala no pelourinho tem aquela imagem triste dos escravos apanhando sofrimento, açoites e tudo mais, mas na realidade qual a finalidade do pelourinho? São muitas versões, são muitos contos, são muitas histórias, cada um com a sua história, assim me contaram pelourinho, não foi feito praticamente só para os escravos, você que visita as regiões de Minas, você que visita as regiões onde se encontra um pelourinho, geralmente a primeira coisa que você encontrará em uma cidade histórica seria uma estátua da justiça, uma balança representando a justiça, esse é o significado que tem um pelourinho na cidade, só que o pelourinho na realidade, em todos os fatos, ele não foi feito para os escravos, assim me contaram, pelourinho foi feito para as pessoas que deviam a coroa, é uma das coisas que não aprendemos e que ninguém nunca me contou, mas eu quero contar, por que me contaram? Que os portugueses também deviam a coroa, então como seria humilhante para eles, serem sacrificados em sua terra natal, os traziam para a região onde tinham pelourinho, para serem sacrificados, para pagar a sua dívida para com a coroa, agora os escravos, vamos colocar os escravos como eram considerados naquela época, naquela época os escravos eram considerados apenas como mercadorias, mercadorias caras, mercadorias caras, ah, quanto valor tinham os navios transportando aqueles escravos como mercadoria, e eu pergunto, tudo aquilo que eles passam para nós, checotear os escravos do pelourinho, onde todos os escravos são castigados no pelourinho, tudo isso, será que realmente seria real, ou seria apenas mídias sociais? Porque paremos, para pensar, se você, meu amigo, minha amiga, se você compra um carro, e não cuidar bem dele, este carro irá render alguma coisa para você, é uma mercadoria cara, um automóvel é caro, é como se fosse um escravo, uma mercadoria cara, Então a imagem a qual temos, se eles não cuidassem bem daquele escravo, como ele iria render o seu trabalho, e qual valor ele teria para o seu dono, e qual senhor que comprasse aquele escravo, o maltratasse como venderia aquela mercadoria depois, arranhada, machucada, estragada, assim me contaram, Então os escravos teriam de ser bem cuidados, para que pudessem render serviço, e para que pudessem ser vendidos mais tarde também, para que não perdessem o seu valor, é tanto que alguns senhores gostavam de tirar fotos com o seu melhor escravo, para mostrar o seu poder aquisitivo, eu tenho o melhor, é como se tirássemos foto com o melhor carro, com a melhor bicicleta, com o melhor automóvel, então praticamente é ostentação, Eu tenho o melhor, os escravos eram considerados com a mercadoria, só que quando vocês visitam cidades históricas, Oro Preto, Mariana, e outras cidades mais, você encontra sempre uma senzala, aí quando você se depara com a senzala, você vê tanto sofrimento, tanta angústia, tantas correntes, e se depara com aquele momento em que sofrido, Mas na realidade, quando estamos falando de mercadoria, aquelas senzalas que a gente encontra nas cidades históricas, a senzala seria praticamente um depósito dessa mercadoria chamada escravo, infelizmente, não estamos falando do lado humano, porque era assim que eles os tratavam antigamente, é triste, é doído, mas é a realidade, os escravos eram sempre mercadoria para os mercadores, Então eles ficavam amarrados e acorrentados ali na senzala, porque e para que? Para proteger a minha mercadoria, para evitar que eles tentassem fugir e se machucassem e perdessem o seu valor, entre aspas, estou protegendo a minha mercadoria, Ah, como é triste, tratar as pessoas como se fossem objetos, como se fossem uma mercadoria, ah, quanto sofrimento, quanto dói ao coração humano, das pessoas que tem a sensibilidade de acreditar no valor humano, Mas assim era tratado os escravos, então quando você visitar as cidades, então observe bem as histórias, não estou dizendo que essa seria a história real dos fatos acontecidos, assim me contaram, então devemos fazer uma reflexão e analisar bem os fatos, Você quando visita a cidade, pega os detalhes por detalhes, e quando você sentar para fazer uma apuração daquele passeio que você fez, tira tudo aquilo que não tem essência e coloque a essência da história, Então você tira somente o que tem essência, o que tem sentido, e você nunca se esqueça que você fazendo isso também será um historiador, e não deixará a história morrer, Agora quando se tratava dessas mercadorias, desses escravos, quando aquele que não tinha valor, eles os pegavam, colocavam no pelourinho, já estavam inabilitados para trabalho, Eles os colocavam no pelourinho, chicoteavam e diziam para os outros, se você fugir, o que lhe acontecerá? Assim me contaram, Então ao visitar a cidade, prestem bem atenção em todas as histórias que vocês ouvirem, para que vocês também sejam um historiador, assim me contaram, E essa é a minha história.